Eu sou o Marcos Calil e este é o programa momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Neste vídeo, nós iremos falar como observar o planeta Mercúrio durante o mês de janeiro de 2017. Mercúrio que poderá ser observado a olho nu durante este mês como um ponto prateado surgindo no horizonte leste. Agora são por volta das 6 horas da manhã, isso para quem está com horário de verão ou 5 horas da manhã para quem não está com horário de verão. Mercúrio está aqui, nascendo no horizonte leste por volta das 6 da manhã, por isso que ainda não é possível contemplar este planeta no primeiro dia de janeiro. A minha dica é o seguinte, espere o avançar dos dias e lá por volta mais ou menos de 10 de janeiro, você já vai poder observar este belo planeta aqui, pouco acima da linha do horizonte leste, por volta das 6 da manhã para quem está em horário de verão ou 5 horas da manhã para quem não está em horário de verão. E como será então o movimento aparente de Mercúrio com o avançar dos dias de janeiro de 2017? Sempre olhando para o horizonte leste, por volta das 6 da manhã, a gente percebe que Mercúrio está cada vez mais ganhando altura com o avançar dos dias. Perceba que por volta do dia 16, 17, 18 e 19 de janeiro, ele fica quase sempre na mesma altura, há um momento que a gente fala que Mercúrio está estacionário, ou seja, ele deixa de ter esse movimento aqui, depois ele para e para e aí ele começa a descer, como a gente pode, por exemplo, perceber aqui com o avançar dos dias. Já lá por volta do dia 25, no amanhecer de 25 de janeiro de 2017, a gente já pode ver a lua próxima de Mercúrio, dia 26 mais próxima ainda. Será uma excelente observação, digna de ser realizada, onde, inclusive, você poderá observar, além daquele fino aqui, nessa parte aqui muito bonita da lua que o pessoal gosta de contemplar, essa outra parte aqui que não é iluminada diretamente pelo Sol. A lua não é iluminada diretamente pelo Sol. Isso aqui é chamada de lucinéria da lua, vale a pena contemplar. São observações muito bonitas de ser realizadas. Inclusive, aqui já você consegue uma belíssima foto tendo Mercúrio próximo da lua no amanhecer de 26 de janeiro de 2017. Com o avançar dos dias, o que vai acontecer? Mercúrio cada vez mais se dirige para a linha do horizonte leste. Está bom? Bom, então, qual é a melhor época de observar o planeta Mercúrio? Mais ou menos lá pelo amanhecer de 14 até 19 de janeiro. Isso porque ele atinge sua máxima altura, isso porque, então, acaba tendo como consequência um tempo maior de observação desse planeta. Perceba que, por volta das 5 horas da manhã, você já consegue observar Mercúrio aqui próximo da linha do horizonte leste. Mas cuidado, hein? Lá pela 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de janeiro, tá? Você tem que tomar cuidado. Se você quiser iniciar sua observação 5 horas da manhã, atente se não tem nenhum prédio, montanha ou árvore impedindo a contemplação desse belo planeta. Porque, se não, se você tem uma árvore aqui, esquece, você não vai ver nada, tá? Ah, mas eu quero ver Mercúrio às 5 horas da manhã no primeiro dia de janeiro, tá? Você não vai ver. Ele está abaixo da linha do horizonte, entendeu? Então, você tem que esperar aí o avançar do tempo dos dias, até no dia 10 também de janeiro ainda não dá para ver. Ele vai querer surgir esse horário aí pelo dia 12, mais ou menos, tá? Mas 14, 15, 16, 17, 18, 19 será o maior tempo de observação que a gente vai ter desse planeta aí. Eu saí das 5 horas, fui até as 6 horas, tendo aí com muita boa vontade, mais ou menos, até as 6 e meia da manhã, 6 e 15 da manhã aí, ainda dá para ver esse belíssimo planeta aí, tá bom, gente? Então, essas foram as informações sobre o planeta Mercúrio. Se você gostou, dá um like aí, tá? Recomenda para os colegas. E não deixe de assistir os outros vídeos sobre como observar o planeta Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, todos esses planetas a olho nu, sim, é possível observar além de Mercúrio, tá bom, gente? E também, não deixe de assistir o vídeo sobre as fases de Mercúrio que podem ser observadas com o uso de um simples telescópio, tá bom? Desejo a todos nós bons céus e até o próximo vídeo. Valeu!